Tudo bom, pessoal? Ontem eu fiz uma viagem de Londrina, Ribeirão Preto, horário 12 horas, com ônibus Mercedes-Benz O500 RS, 354 cavalos, câmbio automático, 6 velocidades. Para fazer média com esse veículo, pessoal, é mais difícil, é bem complicado, porque o câmbio dele é automático, não tem como interagir no modo manual. Se apertar o pé, ele vai reduzir marcha, e se afrouxar o pé no acelerador, ele vai engatar mais marcha. Então, para evitar essa oscilação de marcha, quanto mais manter o pé estável no acelerador durante a viagem, melhor para a economia. Olha aí, pessoal, esse foi o ônibus da viagem. Marco Polo 1200 G8, 4x2. Então foi essa máquina aí, galera. E vou contar para vocês o detalhe de minha viagem realizada na condução econômica. Galera, eu rodei 530 quilômetros, Tondrina Ribeirão Preto. Deu 530 quilômetros, mas deu uma diferença aqui, pessoal, na quilometragem. Geralmente, a quilometragem é 536 quilômetros. Deu 6 quilômetros a menos, já dá uma diferença na média. A minha média foi 3.46 quilômetros. E a meta de consumo desse horário é 3.55 quilômetros. 3.55 quilômetros. Então, eu não atingi a média, não fiz média com esse carro. Deu negativo, minha média foi negativo, 3,8 litros. Então, eu perdi 3,8 litros nessa viagem. O uso do freio retarde na viagem foi 99%. Deu 62.964 metros em frenagens. O uso do freio de serviço em frenagens foi 1%. Deu 636 metros em frenagens. Pessoal, a economia do freio de serviço foi muito boa. Deu 99% de economia do freio de serviço. Já a economia do combustível não foi boa. Eu perdi, deu negativa, 3,8 litros. Mas, mesmo assim, mesmo dirigindo na condição econômica, não consegui fazer a média. Não perdi muito, né? Não perdi muito, mas não cheguei a atingir a meta de consumo, que é 3.55. Mas, é isso aí, galera. Só seguir essa dica aí de manter o pé estável no acelerador, para evitar oscilação de marcha. Assim, você vai economizar um pouco a mais de combustível. Pessoal, uma notícia muito boa com respeito à minha média. Eu falei que não tinha feito média, mas eu entrei em contato com o departamento de premiação de média, lá na empresa. E eles me passaram a meta de consumo dessa linha com esse veículo. A média é 3.44. Eu fiz 3.46. Deu média, galera. Deu média positiva. Deu 1 litro de saldo. Então, eu fiz. Eu cumpri a meta da empresa. E, quando eu fizer, 1 litro acima da média. Então, a notícia é boa, galera. Deu média, sim. Beleza, valeu. Se gostou do vídeo, deixa um comentário. Se inscreva no canal. Compartilha com seus amigos. E até o próximo vídeo. Valeu, galera.